Então, intervalos é a distância de uma nota até uma outra nota, ou fazer esse mesmo intervalo em várias vezes. Como se fossem intervalos numerais, por exemplo, de 3 em 3, né? 1 número 1 para o número 3, né? São terceiros números com 1 no meio, né? 1, 3, 6, 9, isso de 3 em 3, 2 em 2, 2, 4, 6. Então, são intervalos na música. Então, você usa Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Lá e volta no Dó. Eu fiz em terças, em segundas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e sempre, né? De duas em duas, Ré, Fá, Lá, caiu em terças de volta, em quartas, em quintas, em intervalos. Então, tem uma coisa de classificação numérica, intervalos que podem ser variáveis, e você estuda isso. Então, se eu pegar uma escala de Dó, se eu pegar a escala de Dó, e for fazer intervalos de segunda, abrange dois números, o primeiro e o segundo, o segundo e o terceiro. A cada dois, eu tenho duas notas, é um intervalo de segunda. Quando eu faço um intervalo de três notas, excluindo a do meio, eu tenho a aula, a aula, a nota 1 e a nota 3, e eu excluí a nota 2. Então, Dó, Ré, Mi. Quando eu toco Dó, Mi, o que ocorre? Eu fiz um intervalo de terça, porque abrange três notas. Eu não toco as três, eu toco a primeira e a terceira, né? Em vez de Dó, Ré, Mi, eu faço Dó, Mi. A primeira é a última. Isso cria um intervalo de terça. Se eu fizer isso da primeira para a terceira, da terceira para a quinta, da quinta para a sétima, para a nona, eu tô fazendo uma sucessão de terças. Eu posso fazer isso, um leque aberto, um, três, cinco, sete, nove, e eu posso fazer um zigue-zague. Então, e os movimentos não param, e eles se somam, e eles se misturam, né, com vários intervalos. Por exemplo, eu posso fazer um, três, dois, quatro, três, cinco. Esse é um movimento muito comum, uma das trazes mais usadas, que eu dou como exemplo e que uso muito. Eu vou mais e volto menos. E isso pode ser feito em qualquer intervalo, né, em qualquer escala. Então, eu posso fazer a primeira, a terceira, a segunda, a quarta, a terceira e a quinta. Dó, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol, Fá, Lá. Perceberam? Criei uma sonoridade ascendente, porque eu subi mais e, depois, desci menos, né. Como se fosse numa escada, eu subo dois, volto um, subo dois, volto um, vai criando. E ao contrário também, né.